A exposição temporária do Museu do Brinquedo Português de Ponte de Lima pretende alertar para a igualdade de género. Prova que não há brinquedos específicos para as meninas ou para os meninos. Os brinquedos sem género podem ser admirados até 25 de julho. Este Museu do Brinquedo Português de Ponte de Lima foi inaugurado em 2012. Recebe cerca de 15 mil visitantes todos os anos. Tem mais de 32 mil brinquedos. E agora tem, até finais de junho, uma exposição que é dedicada aos brinquedos sem género. Brinquedos que dão para menino e para menina. É assim, Joana Caçador. É verdade, esta exposição tem o título de Brinquedos sem Género. Mostra aqui vários brinquedos que foram doados ao nosso museu por colecionadores privados, por pessoas comuns que tinham estes brinquedos em casa e não sabiam o que é que haveriam de fazer com eles e resolveram doá-los ao nosso museu. Neste caso, a exposição pretende mostrar aos visitantes, sobretudo às gerações mais novas, que é possível brincarem com qualquer tipo de brinquedo. Seja brinquedos mais relacionados com o mundo feminino ou com o mundo masculino. Na verdade, não interessa. Vocês nesta exposição provam precisamente isso, não é? É o menino que tem o regador, a menina que tem o carrinho de choque. Exatamente. Nós tentamos aqui mostrar que não existe um género definido para os brinquedos. Todos os brinquedos podem ser usados por todas as crianças, não há problema nenhum. E na exposição tentamos brincar um bocadinho com esses estereótipos dos papéis dos diferentes géneros, misturando-os uns com os outros e assim as pessoas conseguem ver que na verdade toda a gente pode brincar com qualquer tipo de brinquedo. Temos aqui representado, por exemplo, um boneco, um menino a lavar a roupa, por exemplo. Temos aqui algumas bonecas a brincar com as pistas de carrinhos, temos também aqui outra figura masculina a passar a ferro, aquele menino ali temos a brincar com um carrinho de bebê, brincar um bocadinho com estes estereótipos que existem ainda na nossa sociedade e que nós encontramos às vezes alguns comentários nas visitas guiadas. Exemplos didáticos cada vez mais importantes. Exatamente, sim. É importante mostrar às crianças e aos adultos também que é possível haver igualdade nas brincadeiras, nos papéis domésticos, na vida do trabalho também. É importante mostrar de uma forma didática e pedagógica. E essa é uma preocupação também da autarquia de Ponte Livre. Exatamente, esta exposição também, curiosamente, faz parte do plano municipal de igualdade de género, que também está a ser explorado também por outros centros interpretativos e também museus aqui de Ponte Lima e que se tenta então mostrar através de diferentes atividades essa igualdade de género que é possível alcançar. E este museu recebe todos os dias brinquedos praticamente, não é? De pessoas que batem à porta para doar brinquedos. Exatamente, nós recebemos as peças, as pessoas preenchem uma ficha de inscrição e depois recebem um certificado de doação. E são convidados a visitar as exposições e ver os seus brinquedos expostos nas nossas exposições. Muito obrigada Joana, esta exposição dedicada ao brinquedo sem género, com exemplos didáticos e cada vez mais importantes, pode ser visitada até 25 de junho. O Museu do Brinquedo Português de Ponte Lima tem em exposição brinquedos que acompanham várias décadas, desde os finais do século XIX até 1986 e continuam a ser doados brinquedos para este museu quase diariamente.